O que é isso que a gente vai fazer A gente vai testar ela nas fugas Daquele melhor jeito possível Vamos testar todas Como você vai fazer todas as coisas Todas as motos em um vídeo só Simples A cada minuto muda a moto Incrível, eu achei incrível Só que dessa vez com o tema brasileiro Fechou? Vamos ver então como que vai ser E bora dá-lhe Já estamos com o nosso famosíssimo pantinho Daquele jeito, né? Vamos pegar o nosso celular Pra gente poder pegar o nosso queridíssimo cronômetro Daquele jeito Vamos dá-lhe E ó, rapaziada Já estamos aqui com o nosso cronômetro E assim que bater um minuto Na verdade, deixa eu pegar o timer aqui Assim que bater um minuto A moto muda, né? Então, mano Eu acho que pra gente poder começar Vamos ver qual que vai ser a primeira moto E... Toma! Ela É ela ECX Irmãozinho Essa daqui vai ser uma delicinha pra dar fuga, tá? Essa aqui vai ser uma delicinha Obviamente a gente já começa A gente começa a contar Quando a polícia estiver atrás de nós E se precisar Opa! Se precisar Nós estamos armados aqui também Fechou? Vamos lá então, mano Toma 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 Roubando Polícia foi acionada Só a gente esperar, véi Só a gente esperar Vamos ver o que vai dar nessa barra rosa 12 segundos 11 Nossa, tô escutando Será que dá tempo? Nossa, não deu tempo Nossa, já tem uma moto aqui, véi Nunca me pegará vivo, seu policial Ó, rapaziada Pra gente poder começar Daquele jeito 1, 2, 3 e já Cronômetro ativado Já, já vai coisar Eu tenho uma moto Só por enquanto, hein Mas beleza Não tem problema Vamos lá Vamos tentar dar uma fuguinha Mano, fuga de moto pra moto Vai ser complicado, tá? A gente vai ter que testar Vamos ter que testar aqui E torcer pro que o cara bata Ó, então toma, então Pera Ô, ô Toma, então, tá? Eu vou até... Mano Ó, deixa eu ver 23 segundos, véi Faltou 23 segundos Mano, eu até pausei aqui, véi Porque não é possível Não, não é possível Cadê? Ele Ó, ó Vamos continuar Vai, 3, 2, 1 Já Voltamos Voltamos Meu Deus do céu Então tá, né? O bom nessa moto É que a gente consegue dar fuga com ela Meio que bugando ela, tá ligado? Oxi Ah tá, que susto, véi Porque tem uns lugarzinhos que ela passa Que a gente consegue meio que saltar Por causa do... Do negocinho aqui, tá ligado? Por causa do, tipo, sei lá Não sei explicar Ó, mas é isso daqui, tá ligado? A gente consegue saltar por causa disso Vamos Ai Nossa senhora Nossa Deu, deu tempo Nossa, deu tempo bem na hora, rapaziada Deu tempo bem na hora Bora Coloquei de novo Ah, agora, fi Horneteira, mano Horneteira não tem jeito Horneteira não tem jeito Mano, sorte que deu tempo bem na hora, véi Sorte que deu tempo bem na hora, mano Voltou bem na hora a moto Então, toma, então Ó Ó Oi Quanto tempo tamo? Trinta e quatro segundos Trinta e três Bora, dale Nossa, eu tô trolando Meu Deus, véi O policial não tá sabendo mais O que que tá acontecendo aqui, véi Eita, pegou, ferrou Vambora, vambora Toma corta de giro De giro aqui pra tu, tá? Tá aqui, ó Empinada Então toma Vamos ver Vambora, vambora Bora, dale Nossa, teve como... Fudei Fudei, rapaziada Tocou o alarme Já sabe, né? Vamos repetir Vamos repetir, então Em três, dois, um Já Valeu Tá repetindo Nossa senhora Eu coloquei pra despertar aqui, véi Tá louco Nossa, XR... É XRE esse daqui? XRE zona É incrível, hein, véi Essa daqui tá sendo incrível Bora, dale Bora, dale Ó Beleza Ó, ó, ó Voltou Voltar de novo Vamos passar nos... Mano, a gente tem que passar nos bequinhos, véi Aqui, ó Tipo assim, ó Nossa, já não viu mais Já não viu mais Já tá perdido Tá mais fego que... Que cego em tiroteio Ai, caliquinha Ai, a gente brinca demais Ih, chegou a viatura, rapaziada Chegou a viatura agora Vambora, vamos dar ali Nossa, quase que explodi no posto Ih, já era Temos fuga, rapaziada Já era, fi Agora... Ah, não Agora eu vou dar fuga mesmo Agora eu vou dar fuga Até acabou aqui, ó Já parei aqui o cronômetro Mano, que moto incrível Dá pra pôr aí dar fuga, tá? Essa motinha aqui, ó Tá incrível Mano, olha essa XR zona aqui, véi Toma Toma então, tá? Toma então, tá? Ui, ui Beleza Bora, Dali, então, rapaziada Bora saltar essa lojinha aqui de cima Aqui mesmo Daquele jeito Eu nem sei qual... Eu vou cair! Nossa senhora Ainda bem que não tá valendo pra polícia, véi Ainda bem que não tá valendo pra polícia Se tivesse valendo, fi Tava ferrado Bora Então toma, tá? Esse parkour aqui, ó Ih, peraí que não deu Toma Caraca, como é que não vai, véi? Nossa senhora, foi Bora saltar essa lojinha mesmo Daquele jeito E bora, Dali, rapaziada Vamos ver se a polícia vai vir de novo, hein Toma Toma É, mano Roubei aqui Nossa, eu ia falar Mas cadê a polícia? A polícia ali Então toma Não vou Não vou parar Quero meu celular pra colocar o cronômetro O celular tá na cama Peraí Vambora Se não chamar Se não chamar a moto Vai ser difícil, hein? Bora, seus policiais Vambora, hein? Se não chamar a moto Vai ser difícil, hein? Eu vou esperar Você quer que eu espere a moto chegar? A moto furou um pneu Maravilha, véi É foda, véi Maravilha Vambora Vamos assim mesmo, então Vamos tomar, tá? Ai, caliguinha Mano, vamos tentar fazer o fuga normal Fuga de carro Com a moto, tá? Mas, obviamente Deixa eu colocar aqui Meu Não tá reconhecendo meu rosto, rapaziada Será que eu sou duas caras? É isso que você tá dizendo o celular? Vamos lá, então, ó Coloquei Daquele jeito E bora Bora dar, rapaziada Tornômetro usada Bora dar Isso que nós quer Ó, ó A moto chegou A moto chegou Coisa boa A GTM, né? No caso Sei lá se é GTM O que fala Não sei Ó Ó, já vou Já vou A volta Ai, caliquinha Cadê? Vamos dar um chá Uma colher de chá aqui, ó Boa Vambora Mano, essa moto aqui é rápida, hein? Vamos ver quanto que ela estica Vamos ver quanto que ela estica Caralho, estica bem até, hein? É, estica bem No Vamos, toma Vamos pegar essa, então Ih, já Já nem sabe mais onde que eu tô Não tá me vendo, já Já não tá me vendo Será que tá acabando o tempo, já? Quanto tempo? Sete segundos Nossa, olha a viatura ali, véi Meu Pai Bendito Então já toma, então Já volta também Ih, tá Mudamos Nossa, XT Chegamos, XT, rapaziada Vambora, vambora Coloquei aqui Daquele jeito E bora, Dali, rapaziada Bora, Dali, então Mano, XTzinha, véi Ai, caliquinha Ai, benditinha Vambora Eu quero ver se vai chegar até a última moto Mas do jeito que eu tô dando essas colheres de chá Vai chegar, viu? Do jeito que eu tô dando essas colheres de chá aqui, rapaziada Vai chegar sim, hein? Calma, então Ó Eu fico parado aqui Eu acho que eu consigo ficar Tão meio cegueta Colocar óculos Puro biséquio Vambora Os caras tá cegueta demais, hein? Nossa, mudou Fudamos Fudou, rapaziada Daquele jeito Qual que é essa moto? A 150 A cegzona É ceg, não é? Se não me engano Opa O policial mais perdido Que sai do tiroteio ali Esse no código 5 Deve ser uma delícia, véi Dá um tiro no lado esquerdo Ele pensa no lado direito Olha, cegzona, tá? Olha, bom para dar grau, hein? Esse é o bichão mesmo, hein? Ai, caliquinha Fuga no grau, hein? Fuga no grau com a polícia Toma aí, ó Ó, ó, ó Bora, nóia Toma, toma Caralho Caralho Essa cegzinha aqui, véi Tá, pega Essa cegzinha Pega 300 Sem túnel Irmãozinho Fiquei Nossa Mudou, 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 mudou Mudou, mudou, mudou Mano, na moral Vai dar um minutinho Vai dar um minutinho E eu vou trocar ela de novo, véi Eu vou trocar Mano, eu vou trocar Eu vou trocar ela para a CG Eu gostei da CG, véi Eu quero testar essa CG, véi Será que ela é mais rápida Que o Corolla? Será que é mais rápida Que o Corolona? Mano, eu estou indo lá Buscar o PM, véi Mano, se essa aqui Mano, eu vou passar um rastro Com a polícia Lá no Nióbio Nossa, mas eu vou Nossa Pra finalizar A gente Opa Tudo bom? Encosta aí Vou encostar Sim, vou Tô indo Tô indo Calma aí Cadê? Cadê? Cadê o outro da moto? Cadê o outro da moto? Curou o pneu de novo Não, mas coloca ele Dentro dessa viatura Pelo amor de Deus, véi Cadê ele? Cadê? Me mostra onde que ele tá E ele te perdendo o tempo todo Ele tá lá na lojinha ali da frente ali, ó Vamos lá Ele te perdendo o tempo todo cegão, véi Eu tô vendo, véi Milpia, rapaziada Milpia assim mesmo Aqui, ó Nossa Nossa Pois é que ele Ó, vamos fazer o seguinte, então A visão tá meio ruim A visão tá meio ruim? É, a visão tá meio ruim Por que eu conserto a moto pra você? Relaxa Relaxa Olha aí O bandido ajudando a polícia Aí, ó Vale Eita, peraí Eu errei a moto Vamos fazer o seguinte Queria fazer um teste aqui Pra aproveitar Já que vocês estão me perseguindo também Vamos de CGzinha E eu quero um rachinha Vem embora Vambora Agora eu quero ver Vou levar eles lá pro Niobe Mas eu vou sentar mala neles Cadê? Cadê a Civic? Civic não, ó Oi? Rachinha Corrida Vambora então Vambora então Uma corridinha então Não, você também Eu quero Encontro o Corolla Porque o Corolla é rápido pra caramba Vambora Não, vocês vão Você vai com a moto que vocês estão Com o carro que vocês estão Vambora E no final vai ter uma surpresa ainda por cima Vambora Três Ah não, vocês têm que me perseguir, né? Eu tô procurando ainda Vambora então Mano Vou dar ali no Niobe Só não bater nas placas Vamos ver Então toma essa motinha, tá? Oi Nossa senhora, quase Mano Olha isso, véi Tá dando pau na Na No Corolla, véi Imagina você que é um gasolina Ó, toma então, tá? Ele morreu O cara morreu Ele morreu Ele morreu Tá, vamos ver Ó Foi um bom ver um Então toma Foi até bom Porque daí Mano, eu vou entrar direto Lá no fundo Lá com a Com a coisa Com a moto Quero só ver então Quero só ver Vem Caliquinha Acelera 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 Opa Vamos ver se ele cai no bait Ui Não caiu Não é garoto Rapaziada Não é garoto Ó Beleza Bora 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 dale aqui então Bora dale aqui então Ok, deixa eu pegar um lugarzinho melhor Cai aqui já Cadê? Bora dale então Bora dale Tá vindo, tá vindo Vamos ver Vamos ver se eles vão vir A trocação de tiro no final Só pra dar aquela gracinha Que arda graça Ver se a gente tá bom no tiro Quem confia digita 1 Quem não confia Digita 32 42 5 45 8 9 14 15 16 19 20 814 E raiz quadrada de 9 E 81 Vambora então Vambora então Seu polícia Vambora Vamos saber aqui ó Calma Peça ajuda aqui ó Vambora então rapaziada Momento de tensão Ele não vai dar a cara não Dá a carinha vai Dá essa carinha Vamos ver Não vai dar Não vai querer invadir não Opa, opa Peraí, ó Tô vendo um ali Vem, para lá Moer Ó, tem um lá no fundo E um na direita aqui Show, maravilha Essa carinha de novo Vai Ó, esse aqui quer abrir Nossa, quase Nossa Tancou Morreu os dois Nossa Foi para Jesus Eu acho que foi um sinal que eu matei isso aí Vem Acho que isso aí Já era rapaziada, já era Vale